Música Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus é um Deus de mistérios? Um Deus de poder Um Deus de maravilhas Milagres, de curas e sinais Um Deus de revelação Quantos creem nisso? Cante comigo assim Deus de mistérios Deus de poder Deus de maravilhas Tu és nosso Deus Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Tu és nosso Deus Mais uma vez Deus de milagres 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 E eu te adoro, e eu te adoro, por tudo que tu és, por tudo que tu és, tu és Deus de mistérios, Jesus. E eu te exalto, por tudo que tu és, tu és Deus de milagres. Deus de mistérios, Deus de poder, Deus de poder. Deus de maravilhas, tu és nosso Deus. Deus de milagres, puras e sinais, Deus de revelação. Tu és nosso Deus. Deus de mistérios, Deus de mistérios, Deus de poder. Te amo, Deus. Deus de maravilhas, tu és nosso Deus. Deus de milagres, Deus de milagres. Deus de milagres, de curas e sinais. Deus de milagres, Deus de Deus. Deus de revelação, tu és nosso Deus. Eu te adoro, e eu te adoro, por tudo que tu és. Tu és Deus de mistérios Jesus E eu te exalto Por tudo que tu és Tu és Deus de mistérios De milagres Nosso Deus Tu és nosso Deus Tu és nosso Deus Aleluia Tu és nosso Deus E nós te adoremos, Senhor Só tu és nosso Deus Nosso Deus Bela maravilha em nosso meio 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 Minha vida opera maravilhas, opera maravilhas, opera maravilhas em minha vida, opera maravilhas, opera maravilhas em minha família. Jesus, 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 Aleluia, Aleluia. 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 Obrigado.